O surto de dengue tem aflingido o país neste início de ano. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, já visitou 16 estados que estão em alerta para a epidemia da doença. O Ceará foi o último deles. Só este ano o estado já teve 3.182 casos de dengue. Nove deles terminaram de forma trágica. Durante sua visita ao Ceará, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou que já foram liberados mais de 15 milhões para investimentos no combate à dengue. Segundo o ministro, a dengue não é só uma questão de saúde pública. É preciso unir forças para combater o mosquito. Que cada prefeito converse com os pastores, com os padres, com as lideranças religiosas do seu município. Que o estado reúna com os empresários. Eu tenho dito para os empresários que você prevenir custa mais barato do que remediar. Uma pessoa que pega a dengue pode ficar até 5 dias fora do trabalho. Se ela pega um dengue grave, ela pode ficar até 10, 11 dias em média fora do trabalho. Em reunião com o ministro, políticos se comprometeram em ajudar na luta contra o Aedes aegypti. Essa vinda do ministro da Saúde aqui ao Ceará demonstra uma preocupação da presidente Dilma, do governo Dilma, com a saúde das pessoas e com o cumprimento daquilo que deve fazer o Ministério da Saúde. Que é cuidar da saúde das pessoas. A população.